Alô amigos, esse é o canal Arca Santos, trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação, reviravolta, futuro de Pituca no Santos tem novidade preocupante e situação vira bomba na Vila Belmiro. Pituca tem um pré-contrato com o Peixe, mas seu futuro no clube não está garantido. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixe, se inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Mas o mais importante eu peço mais uma vez, se inscreve no canal. Aqui você tem tudo sobre o Santos. Olha só, qual será o futuro de Pituca? Ele vem para o Santos ou vai jogar em outra equipe em 2024? São duas questões, duas questões. Primeiro, o Santos vai jogar a Série B, ele viria para jogar a Série B. E a segunda questão, a questão salarial. Foi prometido a ele pelo presidente ainda, Andrés Cueda, 600 mil reais de salário. E agora o novo presidente que vai assumir em janeiro, está querendo negociar para baixar esta pedida salarial, no mínimo para a metade. E aí que entra a terceira situação, de que tem clubes no Brasil interessados no jogador e que estaria disposto a pagar um milhão de reais, ou próximo de um milhão de reais, para o volante. Pois a primeira contratação do Santos para 2024, meio-campista Diego Pituca. A princípio, está confirmado. O problema é que uma atualização preocupante vazou na Vila Belmiro e chegou aos Santistas sobre o futuro deste jogador. Olha só, o comunicador Felipe Mendes, do portal Meu Peixão, trouxe um bastidor de que o presidente Marcelo Teixeira ainda não havia entrado em contato com os agentes do atleta para tratar sobre esse acordo, esse acordo de pré-contrato que foi assinado na gestão de Rueda no meio do ano de 2023. Pituca recusou incluir cláusula de rebaixamento em seu pré-contrato com o Santos. Para o jogador atuar pelo Santos em 2024, é necessário apenas cumprir o contrato estabelecido por Rueda. A equipe de Marcelo Teixeira ainda não entrou em contato com o staff do jogador público. O problema é cumprir o que Andrés Rueda havia colocado aí no pré-contrato. Se cumprir, Pituca vem e joga. Mas o Marcelo Teixeira está querendo refazer o negócio. Agora, Caio Caju, também do portal Meu Peixão, trouxe uma situação ainda mais preocupante sobre Diego Pituca. E uma bomba no alvinegro praiano. Segundo a apuração, o meio-campista só vai jogar no Santos em 2024 se topar baixar o salário. Complicado, hein? Realmente, o alto salário combinado da gestão Rueda é um problemão. Os valores que haviam sido combinados estariam na casa dos 600 mil reais, como eu falei antes. O que é impraticável na atual situação do clube, jogando na Série B. Diego Pituca só jogará pelo Santos se aceitar uma mudança considerável em seu atual acordo com o Peixe. Outro problema é que a publicação do site que cobre o Santos ainda trouxe que Pituca teria propostas melhores financeiramente em relação ao que já havia sido estabelecido no pré-contrato. Ou seja, para ficar no Santos, ele teria de abrir mão de valores bem mais altos. E Marcelo Teixeira deve conversar com Pituca e seus agentes e apresentar uma nova proposta. Mas esses novos valores ficarão abaixo do que havia sido combinado e bem menor em relação ao que os outros times que o sondaram sinalizaram oferecendo ao medalhão. Aí está um grande problema para o novo presidente do Santos resolver, negociar e convencer Diego Pituca a jogar pelo Santos. Porque este jogador muda o Santos da água para o vinho. Imagina um meio de campo com Tomás Sincón, Diego Pituca e um articulador de qualidade que está sendo tentado, quem sabe um moreno do Coritiba. Para a Série B está de bom tamanho. Agora, se perder Tomás Sincón, se perder Diego Pituca, aí fica complicado. E a atualização mais recente sobre Diego Pituca saiu agora na Gazeta Esportiva. Pituca não descarta jogar a Série B pelo Santos, mas adota cautela e esperar para ver o que vai acontecer. Portanto, ele quer jogar no Santos. Agora, a questão salarial realmente é um problema. Com o pré-contrato assinado com o Santos para 2024, o volante Diego Pituca desembarcou hoje, terça-feira, no aeroporto de Guarulhos para curtir férias antes do início da temporada do ano que vem. A queda para a Série B do Campeonato Brasileiro gerou questionamentos sobre a permanência do acordo entre o clube e o jogador. Em entrevista ao portal Trivela, o atleta de 31 anos se declarou mais uma vez ao alvo negro, dizendo estar feliz em voltar para o Brasil, mas adotou cautela sobre a manutenção do acordo firmado há cerca de seis meses. Estou feliz de estar voltando. Tenho pré-contrato com o Santos, mas acabei de chegar no Brasil. Vou curtir as minhas férias. Ainda não sei o que pode acontecer, mas estou feliz. Desde quando assinei, eu queria estar no Santos. Agora é esperar para ver o que vai acontecer. Como falei, quero curtir as férias, curtir a minha família e depois a gente vê o que pode fazer, disse o atleta ao portal. Eu tenho contrato com o Caxima Antlers até 1º de janeiro de 2024, mas se tiver um planejamento certinho, não tem por que eu não jogar a Série B. Eu quero muito ajudar o Santos neste momento difícil. Mas, como falei, tenho vínculo com o Caxima ainda. Nem posso me aprofundar sobre isso, porque não conversei com ninguém do Santos. E, nesse momento, quero curtir as minhas férias e a minha família completou. Santista assumido, Pituca falou sobre o primeiro rebaixamento da história do Peixe. O meio campista revelou que ficava acordado de madrugada para ver os jogos e profetizou o retorno à elite do futebol brasileiro em 2025. Igual a todos os torcedores do Santos, eu fiquei triste. Não perdia nenhum jogo. Acordava às 4 horas da manhã do Japão para poder acompanhar os jogos. Mas o Santos é grande. Tenho certeza que, no ano que vem, a gente vai conseguir subir novamente, disse. O Santos anunciou a assinatura do pré-contrato com o Diego Pituca em julho de 2023, a seis meses do fim do contrato do jogador com o Caxima Antlers do Japão. A ideia era conseguir a liberação imediata, o que não aconteceu. Por conta da queda para a Série B, o Peixe passará por uma grande reformulação no elenco e precisará fazer um corte considerável na folha salarial. Diante disso, há uma incerteza se as condições acordadas no vínculo com Pituca serão mantidas ou precisarão de ajustes. O clube conta com a forte relação entre as partes para que haja um comum acordo. Deixe o seu comentário que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal, RK Santos, você sabe tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.